Ginásio de Onísio de Bona para a final da Copa União e a Cel saiu na frente com o Formiga, 1x0 para cima do Galo. Depois Brian para Matheus e no rebote Brian fez 2x0. De longe, Matheus foi esperto e mandou direto 3x0 o Chopinzinho. No segundo tempo, Doisizinhos descontou com este belo gol de Jaguimarães. Só que logo depois, Mazeto serviu Emerson com gol aberto para fazer 4x1. Vitinho descontou para o Galo, 4x2. Ainda teve tempo para Matheus abrir espaço pela direita e tocar para Brian fazer o quinto. E o destaque da final fez mais um. Matheus mandou de longe. Final, Chopinzinho 6, Doisizinhos 2. O Chopinzinho conquista a Copa União de Futsal. Além do título, o time garante vaga na Copa do Brasil no ano que vem.